Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar, por favor não implora, porque homem não chora e não pede feitão, e não pede feitão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida, você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou no peco sem saída. Estou indo embora agora, o favor não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora.